Olá Primeiro Ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom Primeiro Ano, a nossa reflexão está em números 6, 24 e 26 O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faz resplandecer o seu rosto Sobre ti e te conceda graça O Senhor volte para ti e te dê paz Amém? Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor meu Deus, abençoa a nossa família Abençoa cada um de nós Abençoa a nossa escola, hoje e sempre Acampo a teus anjos ao nosso redor Em nome do Senhor Jesus, amém Então Primeiro Ano, na nossa aula de História Se encontra nas páginas 48 e 49 Lembre que na aula passada Nós estudamos sobre tipos de moradia Quem lembrou? Muito bem Hoje temos a construção da casa Olha que legal a nossa louça A construção da casa Muito bem Observe que na página 48 Temos os materiais necessários Para a construção de uma casa de alvenaria Olha aqui que legal Temos o tijolo, temos a telha, temos o cano E agora a professora vai falar um pouquinho para vocês Os tijolos e cimentos são usados para fazer as paredes Telhas ficam sobre a casa Nos protegendo da chuva, nos protegendo do sol Os canos são aqueles que passam a água limpa e a água usada na casa Já na página 49 Temos as pessoas que trabalham na construção de uma casa Olha que legal O eletricista, ele cuida da eletricidade O pintor com tintas e pincéis Pinta as paredes Serralheiro Trabalha com portões e janelas Pedreiro Trabalha com tijolos e concreto E o encanador Quem estala os canos Então, primeiro, fica com Deus E beijos e até a próxima